A Cora Azul A Cora Azul Mamãe dedo, mamãe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe dedo, mamãe dedo, qual é a sua cor? A Cora Amarela, Cora Amarela, é a amarela! Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, qual é a sua cor? A cor verde, a cor verde, isso é verde! Irmão dedo, irmão dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão dedo, irmão dedo, qual é a sua cor? A cor rosa, a cor rosa, essa é a rosa! Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vão vocês? Conte para nós que cor é essa aqui? O vermelho, o vermelho, é o vermelho! Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos, como vai vocês? Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos, como vai vocês? Papai Edu, papai Edu, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Papai Edu, papai Edu, qual é a sua cor? A cor azul, a cor azul, isso é azul! Mamãe Edu, mamãe Edu, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Mamãe Edu, mamãe Edu, qual é a sua cor? A cor amarela, a cor amarela, é a amarela! Mamãe Edu, mamãe Edu, cadê você? Irmão Edu, irmão Edu, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão Edu, irmão Edu, qual é a sua cor? A cor verde, a cor verde, isso é verde! Irmão Edu, irmão Edu, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vai você? Irmão Edu, irmão Edu, qual é a sua cor? A cor rosa, a cor rosa, essa é a rosa! Bebe dedo, bebe dedo, cadê você? Estou aqui, estou aqui, como vão vocês? Conte para nós que cor é essa aqui? O vermelho, o vermelho, é o vermelho! Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos, como vai vocês? Um, dois, três, quatro, cinco balões de água Família de dedos, família de dedos, como vai vocês? Eu quero brincar na piscina, na piscina, na piscina Mas às vezes tenho medo, qual é o segredo? Use a moia na piscina, na piscina, na piscina Use os óculos também e fica tudo bem Vamos, Léo, é tão legal, nós vamos pular A diversão é sem igual, nós vamos nadar Eu não vou, estou com medo Vamos, bebê, eu te seguro Vou pra água dando um salto muito, muito alto Eu vou mergulhar na piscina, na piscina Na piscina mergulhar é tão gostoso Mas eu estou nervoso! Se cuide sempre na piscina, na piscina Na piscina, na piscina Aprenda a respiração, então é só diversão Nadar é sensacional A piscina é tão legal Eu também quero nadar Eu também quero nadar Mas não sei começar Bata as pernas um pouquinho Mexa os braços bem assim Nadar é sensacional A piscina é tão legal Vamos escorregar na piscina, na piscina, na piscina Quero escorregar também Mas não sei o que fazer Eu vou escorregar na piscina, na piscina, na piscina E depois eu vou tentar Eu amo escorregar Nós amamos a piscina É muito bom nadar Mergulhar, saltar por cima E escorregar Nós brincamos E almoçamos Nós nadamos E nos divertimos Aprender com segurança É bom pras crianças